Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltamos, né? Depois de mil anos, né, mamis? Tipo isso. Oi, pessoal. Bom dia. Há esse tempo, né? Quando eu apareço por aqui. Nem eu não tô aparecendo. É, imagina eu, né? Vamos lá, né? Hoje a gente resolveu gravar esse vídeo pra atualizar vocês o que tá acontecendo nas nossas vidas. Porque é que eu não tô tendo tempo pra gravar. Parece até mentira falar que não tá tendo tempo. Na verdade, eu começo a gravar e gravo o café da manhã e gravo o almoço e daí a pouco eu já não gravo mais nada, né, mãe? Aí eu falo, não, amanhã eu começo. E aí amanhã acontece a mesma coisa. Mas é porque a vida realmente tá muito corrida. A gente tá cheio de novidades. E aí, vamos contar se os meninos deixarem, né? Porque a gente começa a gravar, o menino chega barulhando. Pois é a vida, né? O vento. Aí ainda agora era as araras, que na hora que a gente foi gravar as araras começaram também. Então vocês vão ter que ter paciência aí pra poder escutar, entender o que que tá acontecendo. Senão a gente não vai conseguir falar. Porque hoje a coisa tá barulhenta por aqui. Minha mãe foi ali tentar fazer eles e brincar ali na outra área pra gente poder gravar. Mas parece uma coisa. É por isso que não grava, gente. Por isso que aí a pessoa não tem muito tempo pra falar. Quando tem, eles não deixam eu falar. Aí eu acabo não falando nada, né, mãe? Mas vamos lá. Vamos começar, né? Começando do começo. Vocês sempre me perguntam aqui, né, nos comentários, se os meninos não estudam. Só que assim, a gente mora na fazenda. E aqui na zona rural, só pega a partir de seis anos. E tem que fazer seis anos até março. Até 31 de março, se eu não me engano. 30, 31 de março. Nem sei quantos dias tem março. Mas olha quem faz até março. No caso, a Milena completou seis anos em abril. Então a Milena só iria estudar o ano que vem. E isso tava deixando a gente muito chateada. E ela principalmente. Porque ela queria muito estudar. Ela tem muita vontade de estudar. É muito esperta, né, mãe? E ela aprende muita coisa sozinha. E a gente fica com dó porque sabe que na escola ela ia estar se desenvolvendo muito mais. Então eu conversei com a minha mãe e a minha mãe se disponibilizou a ficar lá na cidade. Com a Milena até então, né, mãe? Com a Milena, pra Milena poder estudar. Aí, a gente, né, começamos a organizar a vida aqui pra gente ver. Tem uns parentes nossos que tem uma casa lá na cidade. A casa ficava fechada. Que eles usam mais na época de férias, quando vêm pra cá. Então eu fui conversar com eles pra ver se eles deixavam a gente usar a casa. E minha mãe foi organizar, porque minha mãe tava em Brasília, lá com a Renata também, com a Bia. Foi organizar a vida dela pra vir. Aí nisso, a Renata arruma um emprego em outra cidade, né, mãe? Aí a Renata ficou naquela. Vai ou não vai? Olá! Oiê! Aí a Renata ficou na dúvida se ia ou não. Aí a Ayla não queria ir com ela, porque a minha sobrinha, né, não queria ir com a Renata. Mas aí a Ayla resolveu querer vir com a minha mãe pra cá. Então a minha mãe veio pra ficar lá na cidade, né, junto com a Ayla e a Milena. Aí lá vai nós pra cidade matricular as duas na escola. No dia que a gente foi matricular, eram só as duas. Fomos pra matricular as duas, aí os meninos começaram a querer ir pra escola também. Não, a gente também quer ir pra escola, quer ir pra escola. E aí eu conversei com eles, né, que depois que faz a matrícula não tem como voltar atrás. Tem que ficar, não pode faltar aula. E aí não. Queria que queria que queria. Aí lá vai nós, nessa correria toda, arrumar material de menino. Eu fiz a matrícula dos quatro, né, na escola. Aí fomos organizar material, organizar a casa também, como é que a gente ia ficar. Porque lá tem algumas coisas, mas tem coisas que não tem. Então vamos comprar as coisas pra casa. Pensa na correria, na luta, né, e muda. É uma mudança muito radical pra todo mundo. Porque a minha mãe, por mais que ela ficava aqui na roça, né, mãe, mas ficar lá na cidade é outra estrutura. Sei lá, a gente acaba ficando ansiosa. Não sabe como é que vai ser. A gente não sabe se os meninos vão realmente querer ficar ou não. Porque eles falam que fica, mas... Quer vir embora. Quer vir embora. Aí, isso foi na segunda-feira passada, né, mãe? Eu nem sei que dia é hoje, gente. Já tem uma semana que eu estou estudando? Já duas semanas. Uma semana completa e eles entraram, começaram a terça-feira. Ah, é isso, é isso. Eles entraram na terça-feira da semana passada. Então, tá completando na terça-feira. Agora já faz duas semanas que eles estão indo pela escola, é isso. Então, foi justamente o tempo que eu fiquei sem gravar. Porque com isso tudo, a vida da gente vira aquela loucura. E eu tenho que ficar na cidade, que a minha mãe também... Como era só com as meninas, era fácil pra ela. Agora, com os quatro, tava ficando complicado, né? Então, eu tenho que ficar alguns dias lá com eles. Aí, eu fiquei... A primeira semana, a gente foi na segunda. Ficamos lá... Eu fiquei até na quarta. E na quarta-feira eu vim embora. Quando foi na quinta de manhã, minha mãe foi levar os meninos pra pegar o ônibus. O Miguel soltou da minha mãe, da mão da minha mãe, e saiu correndo. Fugiu. Ainda bem que a rua é só... É, só que é até gira. Eles pegam o ônibus, tipo, na esquina, assim. Na esquina de baixo, né? A casa que a gente fica é na esquina de cima. E ele saiu correndo. Aí, minha mãe lá vai correndo pra poder pegar o Miguel. E aí, começou a chorar que não ia mais pra escola. Então, eu tava aqui. Foi o dia que eu vim pra organizar a casa e tudo. Lá vai eu voltar de novo pra cidade de noite. Pra dormir lá, pra conseguir levar o Miguel na sexta-feira pra escola. Aí, graças a Deus, deu certo. Só que aí, o Miguel vai e arruma uma alergia, uma tosse, né? Já começou de novo. Então, já faltou aula de novo. Segunda, terça e quarta. A gente levou ele no médico. O médico deu três dias de atestado pra ele. Aí, eu falei, pronto. O menino já tá querendo ir pra escola. Ainda pega um atestado. Deve ficar doente ainda. Deve ficar doente. Mas, é mais, é tosse mesmo. Só que, os primeiros dias, deu febre. Aí, eu não quis levar ele com febre. Mas, aí, ontem ele foi, de boa, né, mãe? Anteontem? Foi quinta e sexta. É, quinta e sexta. Ele já foi pra escola. Já, tranquilamente. E, quem mais? Não, o Gael tá gostando, né? Ele não reclama. Ele fala, eu não quero ir pra escola. É, mas eu vou pra escola porque eu não sou menino boa. Sou muito inteligente. O Gael tá gostando. A Milena tá super empolgada. Super feliz. Mas, eu acho que o sonho da vida dela era ir pra escola. Ah, ela também, acho que tá gostando, né? É, ela só teve aquele dia que ela teve uma crise de ansiedade. Mas, acho que é normal. Com toda a mudança. Desde que nasceu, sempre morou na cidade. Nunca veio assim. Ela vinha pra ficar uns dias. E não aquela coisa assim, vou morar. Vou morar. Já péssimo. Até pra mim, já ficou assim, meio... Será que eu vou gostar? Porque, eu nasci na Roça. Morei na Roça um tempo. Mas, eu nunca morei na cidade, assim. Cidade assim, pequenininha. Eu daqui, fui pra Belo Horizonte, que é Belo Horizonte. Depois fui pra Brasília. Fiquei em Brasília. Eu vou. Botei pra Roça. Nunca morei em cidadezinha pequenininha. A gente ia lá, ficava uns dias. Uns dias, eu ficava. Mas, assim, tô morando. É meio radical. Por mim, assim. Mas, hoje é. Tá de boa. Querendo ou não, a gente gera uma ansiedade maior. Mesmo a Ayla tá com oito anos. É. Vai fazer nove, né? Então, a pequena teve uma crise de ansiedade na escola. Começou a chorar. Começou a dar falta de ar também. Aí, os monitores levaram ela pra casa. Só que, depois a gente conversando com ela, viu que era realmente por causa da mudança. Porque muda a professora. Muda o jeito da professora falar. E eu acho que ela se cobra muito também. Eu acho que isso é mal de família, né? Essa cobrança extrema que a gente tem. Então, ela tava se cobrando muito. Ela queria ser muito perfeita logo de início. Aí, a gente conversa com ela que não é assim. Tem essa fase de adaptação. A professora também tá querendo saber o que ela já sabe. Que já tava aprendendo. Pra poder ver se tá no mesmo ritmo dos alunos daqui. O estilo de tudo de aprendizado é diferente, né? Lá eles usavam muita colagem. Usavam muito livro. E aqui... Papel. E aqui não usa muito papel. Usa mais quadro. E lá quase não usa quadro de... Pra escrever no quadro. Mas é folha mesmo. Mas assim... Mas eu acho que agora ela já tá gostando. Nos primeiros dias é porque ela ficou se cobrando muito. Acho que depois que ela relaxou mais, ela já tá mais tranquila. A letra já melhorou muito, né, mãe? Então, tá se adaptando. A Milena não reclama de nada. Milena, tudo pra ela tá perfeita. Professora maravilhosa. O parquinho é incrível. E tá aprendendo. E eu fico besta quando a gente vê as coisas que ela faz. Eu falo, gente de Deus. Isso aqui não foi a Milena que fez, não. Porque não tem como. Então, ainda o meu dois dela é lindo. O sete... A Milena tava aprendendo, mas ela não tava nem pensando bem. Não, eu sabia que ela sabia muita coisa. Mas assim, não tanto. Porque ela aprendia sozinha. Ela ia assistindo ali nos desenhos. Ou às vezes me perguntava. Eu mostrava no livro como é que fazia. Mas eu não levava na brincadeira. Não via que ela tava aprendendo tão sério. Que ela realmente sabia que era... É o famoso brincar aprendendo brincando. Que vai brincar de estudar e aprende mais do que os que estão realmente na escola. Então, apesar dela ter perdido... Porque os meninos estão no primeiro período. A Milena já entrou no segundo período. Mas não tem diferença nenhuma das outras crianças que estão na turma dela. Ela consegue... Há mais tempo, né? Desde o estudo. É, ou até desde o ano passado, né? Que os meninos que entraram com quatro, cinco anos... Ela já conseguiu pegar o ritmo. Então, agora voltando pra parte da alimentação... Foi meio complicado também. Por quê? A casa que a gente ficava, né? Que a gente tá ficando... A gente tem uma geladeira lá. Só que a geladeira precisava de um transformador. E o transformador tinha ido pra Brasília. Aí ainda bem que a Renata veio no final de semana. E a Renata trouxe o transformador. Então, a gente ficou uma semana praticamente sem geladeira. Sem geladeira. Sem geladeira. Tinha que pegar a garrafa de água e buscar água gelada no posto pra poder beber água. No mercado... É a cara de pau pra garrafa. Cinco litros de água. Chega lá no posto. No mercado. No mercado, lá no filtro. É, eu não sei como é que é a necessidade grande. Mas aqui, os mercados têm um... Tem um bebedor, sabe? Bem grande. E aí, tem a torneirinha e sai água gelada. A gente ia com a garrafa térmica enchida de água na maior cara de pau. Fala, já ia no mercado comprar alguma coisa mesmo? Já comprou de água ou outra coisa? Os meninos até riam lá no mercado. Mas assim, a gente já conhece o pessoal também. Então, não tinha problema. Só que aí, também, a alimentação estava assim. A gente ia ir no mercado, comprar alguma coisa, fazia comida. Porque não tinha como comprar nada pra pôr na geladeira. A gente evitava comprar as coisas que podia perder. Então, a gente estava indo no improviso, sabe? Tentando se alimentar da melhor maneira possível, mas no improviso. Aí, essa semana que a gente já tem uma geladeira. Então, já dá pra começar a comprar algumas coisas. Mas aí, a grana tá curta. Por que com tudo isso? Você gasta o que tem e o que não tem? Não, e tem um porém também. Os meninos comem na escola. É. Ah, é. Tem essa vantagem. Eu vou fazer comida só pra mim? Não. Aí, de noite, a gente faz uma jantinha pros meninos. E é isso. Por isso que a gente conseguiu ficar uma semana sem geladeira. Porque aí, no caso, os meninos tomam café. Café da manhã, o lanche, o almoço e o lanche da tarde. Tudo na escola. E aí, eles chegam da escola já três horas. Aí, a gente só vai jantar em casa. Então, eu me fazia alguma coisa ali pra jantar. Mas já fazia pra não sobrar também pro outro dia. Porque não tinha geladeira e tudo não dava pra ficar. Mas, por fim, a gente foi se adaptando. A gente conseguiu sobreviver esses dias. Aí, eu tava indo pra cidade, voltando aqui pra Roça. Porque também tem a vida aqui. Não tem como largar tudo por aqui. Né? A gente tava... Conseguiu se organizar. Essa semana, a gente já tem geladeira. Provavelmente, na terça-feira... Aliás, provavelmente não. Acho que é na terça, né? O dia D, que é o dia das promoções aqui na cidade. Então, é o dia que a gente vai fazer compra. Aí, esses dias, eu até falei... Mãe, vamos improvisando aqui com algumas coisinhas. Porque já vamos fazer a compra do mês na terça-feira. Aí, hoje também, a gente já veio... Hoje, né? A gente veio ontem aqui pra Fazenda. Agora, a gente só volta amanhã à tarde pra cidade, né? Provavelmente. A gente vai ver como é que vai ficar. Mãe, você vê que a Mila tá na escola? A Mila também vai pra escola, meu filho? Ah, ela já tá na escola. A Mila é a cachorrinha de pelúcia. Eu nunca vi. Participa de tudo aqui também. Mas, assim, voltando. Essa semana, acho que a gente vai conseguir se organizar melhor. A gente vai fazer a feira do mês na terça-feira. Tô pensando em aproveitar que eu tô ficando mais tempo na cidade. E entrar na academia. Aí, a gente tava aqui pensando, porque... Eu não sei se eu vou me adaptar, mas eu tô precisando muito de fazer um exercício mais intenso. Aquela dor no braço que eu sentia. Tava voltando. Tô sentindo muita dor no braço. E fraqueza muscular também, né? Tem dinite, mas eu tenho fraqueza muscular. Então, a médica já tinha me pedido pra entrar na academia. Pra fazer um exercício mais voltado mesmo pra força. E eu falava que não tinha como que eu morava aqui na fazenda. Agora, já que eu tô ficando mais tempo na cidade, eu acho que eu consegui pelo menos umas três vezes na semana. Eu conseguiria ir na academia. Só que aí vem aquele medo também de pagar a academia e não me adaptar. Aí, ontem eu tava lembrando que tem academia pública, né? Que eu acho que ainda tá funcionando lá na cidade. Então, na segunda-feira, a gente já se planejou aqui que a gente vai levar os meninos pra escola. Pra pegar o ônibus, pra ir pra escola. De lá, a gente já vai. Já vamos de tênis, que eu tenho que lembrar de levar meu tênis pra cidade. E aí, a gente já vai de tênis, que a gente já vai lá na academia. Pra poder ver como é que funciona. E aí, quem sabe, a mãe me anima a fazer junto comigo. Pelo menos nessa pública que a gente não vai gastar mesmo. Aí, se eu gostar, se eu me adaptar aos exercícios. Aí, depois eu entro na outra. Porque a outra, eu acho que tem mais aparelhos. Eu também não sei, gente, como é que é a academia. Eu nunca fui. Eu só passo na porta ali, mas eu nunca entrei pra ver os aparelhos. Nem nada. A gente podia gravar, né? Será que a gente tem coragem? Será? Será que a gente tem coragem de entrar assim e gravar mostrando pra vocês? Eu acho que seria legal. Aí, até porque tem muita gente aqui da cidade. Que acompanha também os vídeos. Que me assiste. Que eu acho que nem sabe como é que funciona. Porque eu nunca entrei. Então, eu acredito que tem outras pessoas também. Que nunca nem entraram nessa academia. Mas eu sei que ela existe. Na segunda-feira, a gente vai lá pra ver se a gente se matricula lá também. Você vai também? Talvez. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer alguma coisa. Uma caminhada, alguma coisa. Gente, eu sou muito sedentária. Meu Deus do céu, você me deixou a semana inteira. Eu não vou nem no mercado. O mercado fica duas ruas acima da casa. E eu fui antes ontem comprar uma manteiga. Eu pensando, tem que tomar café, mas tem que comprar uma manteiga. Fui comprar manteiga de tarde, tomei café. Porque eu não tava lá. Se eu tivesse lá, quem tinha ido era eu. Ela não tinha ido. Ela foge de tudo. Com certeza. Nossa, eu tenho muita preguiça de sair de casa. Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa. Até porque o nosso grupo agora... O grupo continua, tá? O grupo parou, não. Nessa correria que eu não tô conseguindo gravar o vídeo. Mas o grupo tá firme e forte. E aí, esse mês, o nosso foco é na atividade física. Então, assim... Até porque as meninas que estão... Vocês viram que eu não abri muitas vagas, né? Não divulguei muito. Porque é mais as meninas que já estavam nos grupos anteriores. Que a gente permanece juntas lá. Então, eu falei... Gente, a alimentação a gente já tá conseguindo equilibrar. Mas falta a parte do exercício físico, né? Então, o nosso foco esse mês é na atividade física. É, muita gente tem... Igual eu, tenho pressão alta. Alguns probleminhas de velhos, sabe? Que também não é só de velhos, novos também tem. Também tem. E eu, no caso, é bronca mesmo da médica, né? Porque eu fui consultar. A médica me deu bronca. Porque ela disse que não adianta mudar a alimentação. Se não tiver uma atividade física pra ajudar a queimar mais. Porque aí, ou você vai ter que diminuir muito a quantidade de comida. Pra você conseguir o déficit calórico, né? A galinha pular a janela toda e olhar nela lá. Aí... Ou você vai ter que conseguir diminuir muito a comida. E aí, não dá porque o seu corpo entre em desnutrição. Ou você precisa fazer atividade física pra poder equilibrar as coisas, né? E aí, no caso, eu preciso da atividade física. Então, por isso que eu tô falando. Essa semana, a gente vai improvisando por aqui. Fazendo atividade em casa. Fazendo caminhada. Alguma coisinha mais leve. Mas eu tô sentindo a necessidade de fazer um exercício mais intenso. Então, na segunda-feira, provavelmente, eu vou na academia. E aí, se vocês quiserem também conhecer. Saber como é que funciona a academia. Vocês deixem aí nos comentários. Que aí, eu tento criar coragem pra gravar lá pra vocês. Ou, pelo menos, tirar umas fotos. Pra mostrar pra vocês como é que é a academia pública daqui da cidade. Espero que seja legal, né? Porque, quem sabe, é boa. E eu não preciso nem gastar dinheiro pagando pra ir na academia por agora. A situação também não tá muito fácil, né? Como teve que ir lá tocar a galinha. A gente tava pulando a janela. É, pulando a janela pra entrar e não sai pela janela, não. Tem que abrir a porta pra ela sair. Fazendo a gente de burra. Então, é isso, né? Eu acho que a gente já falou demais. A gente conversa mais. Eu converso demais, né? Minha meta é que conversa menos. Eu tenho os meus momentos de falar. Tem dia que tu é igual a coisa que tu vê. Mas tem dia que tu mais... Hoje até que ainda não deu. O falatório... Não, ainda não começou. Porque eu ainda não acordei direito. Mas eu queria muito passar essas explicações pra vocês, né? O porquê que eu não tava conseguindo gravar. Até porque tava ficando sem sentido. Eu tava gravando o café da manhã. Às vezes lá na cidade vocês não iam nem entender onde é que eu tava. E eu falei, não. Eu preciso explicar pras meninas o que que tá acontecendo. Pra daí sim fazer sentido, né? Aí eu tô trabalhando também, né, mãe? Eu tô cuidando mais. Agora tem a parte das associações lá que eu tô mais ativa. Um monte de coisa pra resolver das associações. Então por isso também que eu tenho que ficar mais na cidade. E aí eu fico na cidade, mas não fico em casa. Bem que seria bom, né? Ficar só em casa descansando enquanto eu tava na escola. Mas não é isso que tá acontecendo. Então tem que ficar lá na cidade alguns dias. Aí tem os dias que eu venho aqui pra roça pra tomar conta das minhas coisas. Continuo fazendo os requeijões também. Tem as encomendas dos requeijões. Então tá corrido. Mas eu vou conseguir voltar a gravar a minha alimentação pra vocês. Nem que a gente mistura um pouquinho da rotina com um pouco da alimentação, com os exercícios, né? Um pouco de cada coisa. Porque se eu ficar querendo gravar só a alimentação, eu acabo não conseguindo. Né, mãe? A gente grava um pouquinho de cada coisa pra vocês também. Tá bom? Então fiquem todos com Deus e a gente espera vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Até o próximo.